Uma dupla que, segundo a polícia, estava fazendo uma série de assaltos no bairro Porto Alegre, na zona sul de Terezina, foi contida por moradores da região que os espancaram. A população tentou luchar os suspeitos, um deles conseguiu fugir. O homem que estava no chão era Danilo Vieira, de 20 anos de idade. Ele foi espancado pela população por volta das 7 horas da noite no bairro Porto Alegre, zona sul de Terezina. Danilo tinha ferimentos nos pés e principalmente na cabeça. Segundo moradores do bairro, ele sofreu uma tentativa de linchamento após assaltar duas pessoas. De acordo com a polícia, ele praticava os crimes utilizando uma motocicleta roubada e estava junto com o comparsa que conseguiu fugir. Mas tem duas vítimas deles aí que eles se informaram, roubando, roubando o celular, mas roubaram uma moto e andavam dois em uma moto e outra em outra moto. Danilo foi agredido a socos e pauladas por uma distância de mais de 300 metros, ao lado dessa galeria. Partes do capacete se espalharam com as agressões, assim como as manchas de sangue. Familiares de Danilo estiveram no local e discutiram com os moradores. O rapaz foi levado pelo SAMU para o hospital de urgência de Teresina. A população do Porto Alegre anda assustada com os constantes assaltos no bairro, como reforça esse homem que preferiu não ser identificado. O que está o assalto é que só o que tem, meu senhor. Ali no Santa Clara, no Santa Helena, é um assalto de reto. E aí E aí